Bruno Covas decide se licenciar do cargo de prefeito de São Paulo por 30 dias para tratar câncer. A licença foi anunciada pelo próprio prefeito, que disse precisar de dedicação integralmente à recuperação. Covas será internado ainda neste domingo. 2 Para dar continuidade ao tratamento da doença, o vice-prefeito, Ricardo Nunes, MDB, deve assumir a cidade assim que tiver autorização da Câmara Municipal de São Paulo. O prefeito de São Paulo, Bruno Covas, PSDB, decidiu se licenciar por 30 dias do cargo para dar continuidade ao tratamento que enfrenta contra um câncer no sistema digestivo. A licença foi anunciada pelo próprio Covas, em comunicado publicado nas redes sociais neste domingo. 2 Nesses últimos meses, a vida tem me apresentado enormes desafios. Tenho procurado enfrentá-los com fé, cabeça erguida e com muita determinação. Nesse momento, com muita força e foco que preciso colocar na minha saúde, fica incompatível o exercício responsável de minhas funções como prefeito de São Paulo. Por isso, vou solicitar à Câmara de Vereadores uma licença do cargo pelo período de 30 dias, para me dedicar integralmente à minha recuperação, disse Covas. Segundo o médico David Wippe, que acompanha o tratamento do prefeito no Hospital Sírio-Libanês, no centro de São Paulo, Covas será internado novamente ainda neste domingo. 2 Para dar continuidade ao tratamento da doença. Com a decisão, o vice-prefeito da cidade, Ricardo Nunes, MDB, deve assumir a gestão da cidade assim que a Câmara Municipal de São Paulo autorizar, o pedido de licenciamento do prefeito será enviado nesta segunda-feira, 3, aos vereadores. Por meio de nota, as secretarias de governo e comunicação da Prefeitura de São Paulo disseram que a licença vai se dar para que Bruno Covas possa ter dedicação integral ao tratamento, e para fazer a passagem provisória de posto com total transparência. Desde que recebeu o diagnóstico da enfermidade, Covas adotou total transparência em respeito à população. Com o surgimento de novos focos, o prefeito de São Paulo precisará de dedicação integral ao tratamento e entende que não será compatível com as suas responsabilidades e compromisso com a cidade e os paulistanos. Diante do exposto, o ofício com o pedido de afastamento por 30 dias será enviado nesta segunda-feira, 0305, com base nos artigos 65 e 66 da Lei Orgânica do Município, disse a nota. Na carta publicada nas redes sociais, Bruno Covas disse que confia no vice para dar continuidade ao plano de governo dele, priorizando o combate à pandemia e seus efeitos. Tenho certeza que vamos superar mais essa batalha, assim como tenho a convicção que nosso vice Ricardo Nunes e nossa equipe de secretárias e secretários manterão a cidade no rumo certo, cumprindo nosso programa de metas e plano de governo, priorizando o combate à pandemia e seus efeitos. Fiquem bem e até breve, escreveu Covas. Apesar da nova internação, os médicos dizem que o quadro de saúde de Bruno Covas é estável e que não há uma previsão do período em que o prefeito ficará internado nessa nova hospitalização. A internação deste domingo 2 faz parte do cronograma de tratamento do prefeito paulistano, que combina sessões de quimioterapia e imunoterapia a cada 15 dias. Bruno Covas foi internado em 15 de abril para a realização de exames de controle, que descobriram novos focos de tumor nos ossos e no fígado. Durante a internação, ele apresentou uma piora no quadro de saúde e foi diagnosticado com líquido no abdômen e nas pleuras, tecidos que revestem os pulmões. Drenos foram colocados para a retirada do líquido e uma suplementação nutricional também foi iniciada e Covas teve alta em 27 de abril. Segundo o Boletim Médico na ocasião da alta, o prefeito foi submetido à drenagem pleural e seu quadro evoluiu com sucesso, com redução do líquido e melhora clínica, assim, ele estava apto a manter suas atividades pessoais e profissionais, porém sem participar de agendas públicas por enquanto. Covas disse nesta segunda-feira, 26, nas redes sociais que, continua a luta pela vida, e com, vontade gigante de vencer. Em uma postagem para homenagear o filho Tomás, de 15 anos, o prefeito escreveu que vai, enfrentar, combater e vencer, a doença. Enfrentar, combater e vencer, a luta pela vida continua, e com você ao meu lado, a vontade de vencer é gigante, obrigado por estar sempre aqui, filho, eu te amo, afirmou o prefeito. O prefeito da capital foi internado pela primeira vez em outubro de 2019, quando chegou ao hospital com erisipela, infecção que evoluiu para a trombose venosa profunda coágulos na perna direita, os coágulos subiram para o pulmão, causando o que é chamado de embolia. Durante os exames para localizar os coágulos, médicos detectaram o câncer na cárdia, região entre o esôfago e o estômago, com metástase no fígado e nos linfonodos. Covas passou por oito sessões de quimioterapia que fizeram com que o tumor reegrede-se, mas, segundo a equipe médica, não foram suficientes para vencer o câncer. Após novos exames, o prefeito iniciou o tratamento com imunoterapia. Em janeiro de 2021, após ser reeleito nas eleições municipais e continuar no cargo, Covas anunciou uma nova fase de procedimentos no combate à doença. Ele tirou uma licença de dez dias, quando passou a ser submetido a sessões de radioterapia. Na época, estavam previstas 24 sessões de radioterapia complementares para o tratamento. Em abril deste ano, exames apontaram novos pontos de câncer nos ossos e no fígado. Em entrevista ao Fantástico logo após a descoberta do câncer, no final de 2019, ele se disse confiante no tratamento, como mostra o vídeo abaixo.